Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá, pessoal! O vídeo de hoje é um vídeo daqueles apedidos, né? A gente está sem pauta, dá uma lida lá nos comentários. Tem um pedido, é possível fazer. Então, não, porque tentar e ver se a gente consegue cumprir a necessidade de quem solicitou. É um pedido que está aparecendo aí na tela para vocês, do João Carlos, que ele queria um distanciamento entre o estocástico e a média, tá? Não sei se foi isso, ele não explicou mais detalhes, como vocês podem ver aí, mas vamos tentar fazer aqui e vamos ver o que rolou, tá? Então, antes disso, é claro, né? Você já se prepara, está chegando o Natal. Um presentinho aqui para o Gurgel Trader, que é o seu sapeca o dedo no like aí, galera, com muita força. Um sapeca natalino, está chegando o dia, galera. Então, ó, sapeca aí e verifique se o seu sininho lá está clicado bonitinho, se você está inscrito no canal. É bom sempre dar uma observada, porque o YouTube anda cortando inscrito aí, tá bom? Então, vamos para cima aqui. Beleza, nós estamos com um gráfico aqui de minutos. Eu achei, né, que o pedido dele, aliás, a maioria das pessoas que gostam mais de estocástico, são pessoas que gostam muito do gráfico de minutos, né? Então, acredito eu que ele pensou nisso também, né? Então, vamos lá. Ele vai chamar, pegar aqui e inserir ele como indicador, só replicando o estocástico dele, que é o GT distanciamento, distância, eu coloquei o nome dele de GT distância ET. Não é ET de extraterrestre, não, é ET de estocástico, tá bom? Então, a gente insere ele aqui na parte inferior, tá? Ele vem com a regra de coloração, que é a regra que nós vamos plotar no gráfico. A pessoa pode deixar a regra de coloração, mas pode deixar ele nas cores que nós deixamos. Então, ó, clica com o botão direito em cima do indicador e exclui a regra de coloração e deixa como nós fizemos aqui. O estocástico está em cinza e a média está aqui no ferrugem, tá? Beleza? Então, depois que fez isso aqui, a gente vai colocar como coloração. coloração, inserir a regra de coloração, mais, e vem como GT, distanciamento ET, distância ET. Então, está aqui, ó, distância ET, inserir coloração e vamos dar OK. E vocês já percebem que ficou realmente bem interessante a coloração aqui, pegando por os padrões que eu deixei aqui. Mas nada impede, né, não sei, não é uma coisa que eu utilizo, tá? Não é uma coisa que eu utilizo, ainda não utilizo, quem sabe possa vir a utilizar, né? Mas aí vai depender de que distanciamento é esse que a pessoa está falando, né? Quanto de distanciamento? O que que ela quer ver aqui nesse distanciamento? Tem aqui, ó, boas entradas, né, ó, boas entradas, comprando, vendendo e tal. E aí eu coloquei tudo em aberto, tá? Tudo em aberto. Vamos esquecer aqui esse aqui, caso você queira esquecer, você pode também. Mas lembrando que tudo que a gente fizer aqui em cima, a gente tem que fazer aqui embaixo também, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu deixei, ó, clicou com o botão direito, vem na propriedade aqui da coloração, tá? Então a gente tem aqui, ó, a distância, propriamente dita, é, ele tá medindo ali o número de distância, tá? É, entre o estocástico e a média, beleza? O desvio, a gente tem que colocar um desviozinho, senão você coloca uma média muito curta sem desvio, vai ficar ruído demais, né? Ou talvez você pode até diminuir um pouco a distância, e aí vai dar sua expertise em termos de utilizar isso que ele pediu. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, distância. Vou colocar uma distância bem pequenininha aqui, uma distância de 2. Se eu der ok aqui, vocês vão perceber que ele colore muito mais, né? Mas deixa bastante ruído aqui no seu gráfico, tá? Aí agora você pode, quem sabe, se você diminuiu a distância, você pode vir aqui e tirar o desvio. Ele tá com um desvio de 1, você coloca um desvio de 0, onde a média vai andar mais próxima do gráfico, e às vezes você tem ali uma coloração melhor. O que eu gostei desse indicador, que ele é super simples, é que você, mudando essas coisinhas que tem aqui, você tem um indicador multifacetado aqui, né? Você pode colocar em récubo, aumentar ali as distâncias, ver como é que fica e tal. Então vamos lá, olhar mais coisas. Eu gosto de, vou deixar aqui no voltar ele pro padrão, né? No padrão, eu deixei a distância de 5, tá? E deixei o desvio de 1. Beleza. Outra coisa que vocês podem fazer também, deixa eu dar ok, tá aqui, esse aqui é o padrão que eu tô mandando pra vocês, né? Tá lá no nosso site, estratégias.gogeltrader.com.br. Outra coisa que vocês podem mudar aqui também é, na média, qual é a média que você tá usando? No caso, essa média que vocês estão vendo aqui em ferrugem, é uma média 3 com o desvio de 1. Então, por isso que ela tá mais longe aqui, né? Se eu vier e mudar a média, você pode mudar. Você pode colocar uma média de 9, por exemplo, aqui. Vocês vão ver que o gráfico tá aí, ó. Isso aqui já é uma média de 9. E tá aí, é essa coloração que tá. Não gostei muito. Você vê que ele pega, ele te dá um sinal aqui de descida, depois ele perde tudo. Dá um sinal de subida, depois ele perde tudo, tá? Então, isso é o teste que você tem que fazer, né? Você tem que fazer esses testes. Mas, uma interessante que, às vezes, você pode querer mudar, é a média de 3 e a padrão, tá? É o valor do estocástico. Nós estamos colocando aqui o estocástico padrão. Na hora que você abre o estocástico e coloca na tela, ele é o estocástico 14. Aí, às vezes, você tem aí um outro estocástico, e aí, sim, você pode mexer com a média, né? Digamos, você quer o estocástico maior, o estocástico de 21, tá? E você dá ok aqui. Pô, será que com o estocástico de 21 eu não posso aumentar ou diminuir mais ainda a média? Aí, vai dos seus estudos. A vantagem é que isso aqui vai te dar muitas possibilidades de você trabalhar. Tanto no desvio, quanto no valor da média, quanto no valor da distância, quanto no valor do estocástico. Então, isso é bem interessante. E é essa conjuntura que vai fazer você ter uma coloração bem legal, já que o estocástico lento, todo mundo sabe que é, ó, um dos indicadores, aliás, mais usados pelo Stromer, né? Ele adora usar estocástico lento, tá? Então, fica aí pra vocês o exercício, né? Eu vou voltar aqui pro estocástico 14, tá? Vou deixar aqui no mesmo, 3 aqui, sem problema. O que eu sugiro você fazer, ao invés de colocar na coloração, é, às vezes, você fazer a mudança aqui pelo indicador. Que com o indicador aqui, você sabe, né? Que tudo que tá abaixo, né? Quando a linha cinza tá abaixo da linha ferrugem, é propensão de venda. E quando a linha ferrugem está por baixo, né? É uma propensão de compra, né? Uma propensão compradora. Então, você, melhor, às vezes, você vir aqui e olhar. Digamos, se eu botar com o estocástico 21 aqui, a gente vai conseguir ver claramente como é que ele vai atuar. Aí, você olha e observa no gráfico aqui. Olha, aqui ele teria dado aqui mais e tal. Às vezes, eu posso mexer na média dele. Então, vamos mexer na média. Então, a média dele tá aqui, tá 3. Vamos colocar uma média de 5. E vamos ver se no 21 melhora. E aí, você vai vendo isso aqui. Cara, se eu colocar uma média de 5, vamos tirar o desvio. Vamos deixar o desvio como 0. Aqui, ó. Tá? Então, sem desvio. Ela fica mais ajustada, mais próxima do estocástico. Então, é assim que você vai descobrir aí o melhor ponto, né? Descobrir aí o melhor... A sua melhor configuração e depois você vai pegar a mesma configuração que você colocou lá no indicador e jogar para o seu gráfico. Aí, fica bem mais legal de você conseguir aquilo que você busca, tá? Então, um presentinho bem bacana aí, galera. Um negócio muito simples. Código aberto, tudo tranquilo, tá? Se você quiser mexer em alguma coisa, vai estar aberto para vocês, tá bom? Então, gostou? Se gostou, sapeca aí o dedo no like. Não cai o dedo, não quebra a unha, né? Não custa nada, é de graça. Minha internet acabou de cair aqui, ó. Que beleza, né? Então, vamos clicar aí. Dedo no like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho